Ele vai servir para você que tentou desbloquear a sua conta Google com o método de teste dos aparelhos Samsung. Esse método também vai servir para você que instalou o package de Zengo Pro mais o Bar Settings e deu não suportado. Se você está tentando tirar conta Google, o Samsung com um clique não está conseguindo, é porque você está fazendo de forma errada ou com o programa desatualizado. Opa! Cristiano Alves aqui e eu tenho visto muitos comentários de técnicos falando que não estão conseguindo mais tirar conta Google de aparelhos Samsung no modo teste com um clique. E o problema é que tem sim a influência do programa, dos drivers e também da forma que é feito. E para te ajudar a tirar sua conta Google Samsung de uma vez por todas com um clique, eu resolvi fazer esse vídeo onde eu te mostro a maneira correta de fazer. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te convidar para se inscrever aqui nesse canal, para ter acesso a mais vídeos como esse, prático e útil, que vão te ajudar no seu dia a dia. E o seu like me diz que o conteúdo te ajudou de alguma forma. E por último, eu quero te pedir para ver o vídeo até o final e não julgar o método. antes de fazer. Ah, mas eu já tentei dessa forma. Ah, mas esse não faz mais, etc. Resumindo, confia em mim, daí no final você me fala. Combinado? Vamos para o vídeo. Então, vamos começar aqui. Eu vou te mostrar o método de retirada de conta Google nos aparelhos Samsung com apenas um clique ou oniclick. E esse método, ele vai servir para você que tentou desbloquear a sua conta Google com o método de teste dos aparelhos Samsung. Aquele método em que você digita o código na tela do telefone, asterisco quadrado, zero, asterisco quadrado, e aparece o menu de teste. Esse método também vai servir para você que instalou o Package de Zable Pro mais o Bar Settings e deu não suportado. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo e aí depois você vai ter a opção de deixar o seu comentário aí. Mas eu fiz os testes em várias versões e eu vou disponibilizar também para você as versões que foram testadas, ok? E para você fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar de um PC ou um programa que nós vamos baixar e instalar agora para você fazer esse procedimento. E também os drivers Samsung instalados. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu te ajudo com os procedimentos. Tanto da instalação de drives quanto da instalação do programa. Então, no seu PC, abra o navegador, digite aí no seu navegador Viver de Assistência. Quando você digitar, o primeiro site que vai aparecer é o nosso, viverdeassistencia.com.br. Clica nele. Aqui nesse site, você vai clicar em Conta Google. Você vai descer. Você vai ter APKs, Launcher, mas o que nós precisamos são os programas. Aqui, você vai clicar em FRP Oniclick 1. Deixa fazer o download para você instalar. Feito o download, eu vou pegar esse arquivo. Eu vou copiar e vou colar na área de trabalho para ficar mais fácil o seu entendimento. Pulei, está aqui. Vou descompactá-lo. Então, caso você não tenha, você precisa ter instalado o InRar. Extrair. Nesse momento, eu já aconselho você a desabilitar o seu antivírus. Então, desabilite o antivírus. No caso, o meu já está permitido, mas você deve desabilitar. Vou abrir a pasta. Vou abrir. Maximizar aqui. Aqui, nós temos o instalador e temos o PASS, que é a senha. Vamos copiar essa senha já. Copia. Minimiza. Clica no instalador aqui do aplicativo. Cola. Ok. Instal. Nesse caso, o meu já está instalado, por isso que ele pede para sobrepor. Mas o seu não vai aparecer isso, provavelmente. Pode fechar o navegador. Ele vai abrir o navegador. É normal. Por isso que o antivírus o reconhece como um vírus. É um dos motivos. Mas, sugestão que eu te dou para todos os aplicativos que você tem dúvida sobre ser nocivo ou não. Se eu ser um malware ou não. Você permite a pasta e o arquivo lá no Windows Defender. E depois você habilita novamente o seu Windows Defender. O ativador dele, eu vou também extrair aqui com o InRar. Extrair. E agora eu vou ativá-lo. Ativei, então. Ok. Fechou. Vamos fechar. Pode fechar. Pronto. Está aqui o arquivo baixado. E está aqui já o aplicativo, o atalho dele, que o próprio programa jogou na sua área de trabalho. Vou só ressaltar que você já precisa ter os drivers dos aparelhos Samsung instalados. Vou abrir o programa. Preparar o aparelho aqui. O aparelho está na tela inicial. Agora eu vou abrir o programa. Muito bem. O aparelho na tela de bem-vindos. Você vai clicar aqui no programa Samsung Test Mode. Clicou. Você vai clicar em Remove FRP New Securities. Porém, antes disso, conecta o seu aparelho no cabo USB. Porque ele ainda não foi reconhecido. Observe aqui. Aqui agora foi reconhecido o seu dispositivo. Mobile USB Mode com 3. Pode ser que no seu computador gere uma outra porta. Não tem problema. O que importa é ele ser reconhecido como Samsung Mobile USB Mode. E quem faz, o programa que faz esse reconhecimento é o driver. Feito isso, Remove FRP New Securities. E aqui o aparelho ainda foi reconhecido no modo MTP. Vou chegar um pouquinho para cá. Está aqui na tela do aparelho. Ele reconheceu A21S. Eu vou digitar asterisco quadrado zero asterisco quadrado. Quadrado, sustenido, jogo da velha, como você preferir chamar. O aparelho está no modo Teste. E aí eu clico em OK. Vamos aguardar. Sempre deixa a tela ativa. Pronto. O aparelho já apareceu. Permitir depuração USB. Sempre permitir e permitir. Aguardando o dispositivo. Pronto. Olha só. O aparelho permitir os dados do telefone. Permitir. Já foi permitido. E o aparelho reiniciou. O aparelho reiniciando aqui, ele já vai voltar com a sua conta Google retirada. Esperar terminar o processo. Está reiniciando. Pronto. Pronto. Olha aí. O aparelho já desbloqueado. A conta Google. Pronto. E agora tem algo muito importante que eu preciso te falar, principalmente para os novos pets a partir de janeiro de 2023. Então segura aí, se você não tiver conseguido ou se o seu pet a partir de janeiro de 2023 e não deu certo, segura aí um pouquinho que eu já vou te falar. Agora olha só, antes de falar, eu quero confirmar com você que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo informativo e prático como esse, para te ajudar, para você que quer viver de assistência ou mesmo você que tem algum problema pontual como esse, que é no caso retirar conta Google. Então se inscreva no canal, deixe o like e aí eu sei que eu estou no caminho certo e posso continuar trazendo mais conteúdo como esse, principalmente com comentário que vão me ajudar. E olha só esse comentário que um dos inscritos deixou para mim falando sobre o canal. Eu fiquei muito motivado, fiquei muito feliz. Então me ajude deixando mais comentário e me dando direção para me continuar com esse trabalho. Olha só, o que eu quero dizer para você é que a partir do pet de janeiro de 2023, pode ser que você não consiga com esse método que eu te falei, mas funciona. Fica tranquilo, fica calmo que funciona sim. Por isso eu preparei esse outro vídeo aqui, onde eu explico em detalhes o macete, o pulo do gato para os novos pets a partir de janeiro de 2023. Então fica tranquilo que você vai conseguir desbloquear o seu aparelho com apenas um clique. Eu te encontro lá no próximo vídeo e aquele abraço!